Olá, meu nome é Marcelo Melo e eu vou mostrar pra vocês hoje que eu vou fazer aqui um R, uma letra R pra um colega, essa gotinha aqui de prato, já dei uma laminada nela mais ou menos, e eu vou fazer uma letra R, valeu? Acabei de ilaminar, agora eu volto. Oi, já? Tira a serra. Vamos lá como é que já tá? Vou dar um acabamento agora, vou dar um acabamento e botar o J aqui, o chapéuzinho, né? É isso, valeu! Oi! Já acabei a peça, o cara pediu o fosco, aí fiz um fosquinho, tá vendo? Fosqueada. A falta dar mais o resto do acabamento, só dei um acabamento grosso, tá vendo? É só um acabamento grosso, falta mais um detalhinho. O detalhinho, olha lá, um J, como ele queria, fosqueado. Vou acabar, daqui a pouco, completar o serviço e vou entregar ele. Valeu? Então é isso. Se inscreva no canal, deixe o like, encomenda, chame no zap, 21 97 98 36 144, qualquer trabalho em prato. Valeu, um abraço, sejamos felizes. Sejamos ou não sejamos? Valeu!